A CIDADE NO BRASIL 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 Nós viemos para este mundo como exilados e proscritos. Mas juntos, nós podemos ser mais. Uma arma para romper os criões da opressão. Um abrigo para os perdidos e os perseguidos. Uma família unida pelo sangue e pela honra. E se nossos inimigos não nos derem a paz, Nós lhe daremos a guerra! Vitória ou morte! Isso eu prometo como seu chefe guerreiro! Até o fim dos tempos, eu vivo e morro! Ela é Horda!